Música Tradição, cultura e fé. Uma combinação que compõe o 22º Encontro de Bandeiras de Santos Reis. A festa, que aconteceu na Aprumar no último sábado, 9 de fevereiro, reuniu cerca de 15 comitivas de foliões de Assis e região. A cerimônia de abertura ficou por conta do padre Odeir José Galdino. As roupas coloridas e a cantoria representam os três reis magos que visitaram o menino Jesus ao nascer. Aí é onde que eles fizeram a festa, daí onde surgiu os três reis santos. Aí o nome dos três reis santos é o Guardião da Bandeira, que é os três reis magos. O Gaspar, o Botasar e o Macchor. É o que nós veste, é o que nós representamos. O secretário municipal da cultura defendeu a continuidade do evento e agradeceu o apoio dos vereadores. Estamos aqui no 22º Encontro de Bandeiras da cidade de Assis, onde a Secretaria de Cultura, em parceria com a Prefeitura Municipal, já fazemos esse evento durante todo esse tempo, 22 anos. Para nós é uma satisfação, uma alegria poder criar esses eventos que fomentam a cultura, principalmente a cultura da folia de reis, onde no mês de janeiro, tradicionalmente no estado de São Paulo, existem as folias de reis, os encontros, e a gente no mês de fevereiro faz um apanhado de todas essas bandeiras e foliões, criando esse evento aqui de encontro de bandeiras. E para isso contamos com o apoio dos vereadores na fomentação, nas leis de fomento, que eles unanimemente têm aprovado todos os projetos que temos encaminhado. Meu muito obrigado então a todos vocês, que são verdadeiros representantes do povo, que fazem uma política correta, honesta e justa, que é priorizar o bem-estar e a cultura para a nossa população. Um dos embaixadores explicou como ocorrem as reuniões nas casas. Então, a gente chega, primeiramente, faz tipo uma meia-lua que a gente fala, né? Faz um círculo, os bastiões batem facão e a gente toca a viola e toca a caixa, né? Nesse sentido, mais ou menos assim, ó. O presidente da Câmara Municipal, Alexandre Cachorrão, ressaltou a importância da aprovação de projetos que fomentam a cultura na cidade. Considero esse evento grande e importante. A Câmara Municipal de Assis, como um todo, através de nossos vereadores, sempre estamos apoiando os eventos que são voltados à cultura. Até recentemente, aprovamos, votamos um projeto de extrema importância, que é um projeto de fomento à cultura, no mais variado, os tipos de manifestações culturais. Então, aqui é grande importância, está aqui mais uma vez, 22ª Encontro de Bandeiras aqui em nossa cidade, que nós estamos aqui prestigiando com a casa aqui bem cheia. Além do presidente, representando a Câmara Municipal, marcaram presença os vereadores André Borracha e Nilson Pavão. Durante o evento, o vereador Alexandre Cachorrão subiu ao palco e destacou a importância de se manter a tradição do Encontro de Bandeiras na cidade de Assis. Parabenizar a cada um de vocês que estão aqui sentados nessas cadeiras, valorizando a nossa cultura, valorizando a nossa tradição. E o conjunto de todos nós, da Secretaria, do Prefeito, da Câmara de Vereadores, a união de todos nós é que mantém a tradição de pé. Parabéns a todos e vamos juntos jamais deixar morrer a nossa tradição, a nossa fé e a nossa cultura. Uma boa festa a todos. José Fernandes, Prefeito Municipal, também destacou o valor histórico da festa. O que nós estamos presenciando hoje aqui é a pura manifestação de religiosidade, de tradição, de cultura, de valores da nossa história. E esse país não pode perder a nossa memória. No momento das apresentações, o público presente se alegrou com muita música, dança e poesia. De acordo com o secretário da cultura, cerca de 700 pessoas prestigiaram o evento ao longo de todo o dia. Legenda Adriana Zanotto